Algumas maneiras que você pode utilizar para estar acompanhando o canto Muito bacana no acordeão O pessoal me perguntou, me perguntam às vezes a respeito de Levar do fole para acompanhar um shotzinho Pode ou não pode? Ou é só no dedo? Tipo, só no dedo seria isso aqui Um exemplo aqui, então, seria assim Pois eu vou na casa dela Falar do meu amor Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Então são duas maneiras bem diferentes Eu gosto de jogar com as duas Trabalhar as duas Primeiro E a outra Essa levadinha de fole Que eu acho que dá um brilho diferente Eu acho muito bacana Não sei se vou me segurar Então é as duas Tanto a levada de fole Como o xingado na mão Fala do meu amor Fala do meu amor Fala do meu amor E a outra